Bom dia! Acordamos, já são sete e o café da manhã é exatamente isso aqui, ó. Um saco, cada um tem que pegar um. E tem o quê? Laranja, um muffin, um iogurte. Esse iogurte é bem gostosinho. E a galera partiu. Vamos tomar café no outro lugar, né? Ah, tem uma piscina ali também. Ô, meu Deus! Bom dia, segundo dia, são sete e vinte. A gente já acordou às seis e arrumamos. Agora a gente vai tomar café aqui, ó. Way for House. Way for House é top. É uma delícia. Vou mostrar pra vocês a gordice. É aquele restaurante Pet Toddy que a gente adora e super indica aí pra vocês. Bora lá entrar. Aqui a gente tá com fome, né? E o café da manhã é muito importante. Vou mostrar aqui pra vocês. Um bacon egg for my wife. Um bacon texas bacon for me. Um, dois eggs. Do you egg for breakfast for her? Hold on, no second. Yeah, I'm sorry. It's alright. How would you like the egg? Tá vendo? Muito bom. Muito bom. Ela tá fazendo o pedido dela. Ok. Vou mostrar pra vocês aqui o cardápio, ó. Way for House. Eu pedi esse aqui, ovos com bacon. Esse aqui é muito bom. Ó, muito bom. Muito bom. Muito top. Ela já colocou os talheres aqui, certinho. Ali é pra pôr casaco. Ó, vou mostrar um pouquinho o restaurante pra vocês. Tá vendo? Olha que delicioso. Não, tira a mão do meu bacon. Nem... Aqui, o seu aqui. Nossa, o seu tá caprichado, hein? E a senhorita vai comer sua bacon. Que delícia. Olha que legal, ó. Bacon, 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 bacon. Delícia. Bye. Have a nice day. E aí gente, segundo dia Já estamos pé na estrada Já estamos no estado da Virgínia Com direção ao Washington Vamos para Washington, Daniels? Fica o sono, 14h da manhã Se não vai acordar não Você vai estar dormindo Pois é, mas nós levantamos foi cedo Porque até que toma banho Até que toma café, já sai um 8h20 É, né? Então tem que acordar bem cedo mesmo Se você está em viagem, acorda cedo Gostei dessas paredes que plantam Bonito, né? À noite tem que fazer o que? Dormir E vou mostrar as paredes para vocês Olha aí essas paredes Mas será por que isso, hein? Diferente E alta, hein? Nossa Senhora Olha isso Nem o urso passa aqui Não, nem o urso passa aqui Esse aqui é o estado da Virgínia E essa é a Virgínia? Vai, está passando Eu sou a Virgínia Não, nem o urso Olha aí o mapa Nós estamos aqui Já já Vamos ali Vamos falar com o Biden Você vai falar com o Biden? Vamos Tá louco, hein? Ele vai abrir as porteiras Eita Se não está certo Vamos lá Vamos falar com ele Já que ele não atende ligação Bora lá falar com ele Tudo isso porque ele não gosta do Jair Se ele gostasse do Jair Então eu ainda estava bem Quem é Jair? Jair Você não gosta do Jair? Meu Deus do céu Olha essa ponte aqui É o estado da Virgínia Gente Olha isso Olha só Tá bom Nossa Essa é Sem mimimi Nossa Olha o cara Escalando a porta Nossa Olha isso Olha isso Que lindo 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 Bom gente Já estamos aqui Faltando 47 milhas Para chegar em Washington Já estamos no estado da Virgínia E agora começou as placas Do Easy Pass O que que isso significa? Significa que você tem que entrar No site do Easy Pass Da Virgínia Cadastrar a placa do carro E seu cartão de crédito Para você não pagar a multa Que são os pedacos Os pedágios daqui Porque cada multa Quanto é, Daniel? 100 dólares daqui 100 dólares Daqui Merlin tem até 200 dólares Então a multa é pesada Se você não fazer certinho aí Para pagar os TOLs Que são os pedágios Aqui da região Tá bom? Fica a dica aí Tá? É mais fácil contratar o sistema de pedágio Da locadora Que você for pegar o carro Para fazer essa viagem Porque aí você fica tranquilo Porque eles vão debitar no seu cartão Só o pedágio Não vai debitar multa Porque você contratou o sistema de pedágio deles Aí eles tem tudo cadastrado já A partir da hora que você contrata Eles vão debitar tudo no seu cartão Sem multa Sem multa Porque a multa é pesada Tá bom? Então Não dá bobeira não E segue as dicas Para a sua viagem ser um sucesso Aqui chegando em Washington O trânsito aqui já deu uma mudada Já começa a ficar mais pesado Mais movimentado Mas a estrada continua boa Só uma reta Muito tolo Sobre o pedágio Eu já expliquei para vocês Como vocês têm que fazer certinho Para não chegar a multa aí E ser debitada no seu cartão Diz necessariamente É isso Rumo a Washington Vamos ver Aqui no lado Aqui tá Deixa eu ver Aqui Chegando hein Uau Não gravei nada Gravei tudo Mas estava em foto Ai que burra Gente estamos em Washington Galerinha É isso aí Vamos lá Tassi 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 Gabi Bom dia galerinha do YouTube Galerinha do YouTube Te peguei Já estamos aqui em Washington Doido para conhecer essa casa branca Vamos atalar com o bairro Bora Vamos tragar o vídeo Bom dia E vai tomar suco de laranja Isso aí Isso aí Você falou Daniels Galerinha aqui tem que saber Nós vamos chegar lá Comer o cachorro quente Voltar para Orlando Não pode enrolar Não Não acredito Mentira 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 Eu quero bater perna Daniels Mentira no YouTube Tá virando moda Não 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 Uau 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 Não Eu estou pronta Nasceu pronta É a Gabi É a mochileira As escritas árabe E em Washington Que bonito É Washington Você pode cair em um pedaço De um pedaço De um pedaço Não é que é na Washington Não é isso aqui Olha isso Bonito Galerinha Nós estamos aqui Chegamos Chegamos Estamos em Washington Não erro o caminho O GPS está do jeito Ou está do outro Tem dois GPS trabalhando Ou dois GPS Olha lá Que bonito Olha aqui também Que lindo Mal parece que eu estou em Paris Uma vaca falando Não pule da ponte Não pule da ponte Não pode pular Gente Essa ponte é linda Lá atrás Ó Nós estamos em cima Que lindo esse rio Ó pai A gente fica no Paris A gente está em Paris A gente está em Washington A gente está em Washington Só parece Ó parece Olha lá pra você ver os negócio dourado Aqui ó Cadê? É mesmo Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha 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 ali Olha ali Essa coisa linda Olha Se não parece Olha lá Olha É aqui É aqui Chegamos Vamos na Casa Branca De novo Veja É assim Onde que é? Não Que burra Ah é? A gente vai nesse primeiro? Ah tá valendo Deixa eu gostar Isso aqui Olha lá A ponte Que coisa linda Nossa Que massa Que massa Gente Viajar É bom demais Na conta Eu já conheci Refleto Babando Aham Agora vamos Caçar um jeito Aqui de estacionar Ah O GPS Está indo Andando pra Casa Branca Mas a gente está Naquele outro lugar Que a gente já vinha Uai Então vamos Na Casa Branca Primeiro Depois a gente volta Pra cá Certo? Certo Olha lá Que que é isso? Os meninos É uma pedra É uma pedra Olá Nós vamos lá Agora Vamos ver Esse negócio De pertinho 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 De Laos Olha Tem gente andando De resquia ali E aquilo Ok É um negócio Muito bonito E vai Andar nos correntes Tem patinete Vamos levar patinete Ali ó Ai Eu quero Esse aqui é o que? Quer usar patinete Não é? É um elétrico Nossa Que trem lindo Muita polícia Nunca vi tanta polícia Aqui Também é o lugar Mais vigiado Né, Daniels? É Olha esse prédio Coisa linda A gente Tá procurando Estacionamento Pra ir Na Casa Branca Esse aqui é O departamento de tesouro Aquele prédio Na frente Tesouro É Ah A gente É Tesouro Tesouro Nossa Espreta Pra quem não conhece O Washington O Washington É isso aqui É minha primeira vez Aqui, gente Eu tô Achando tudo Muito lindo Olha isso Gente Pra vocês Pode ser normal Mas pra mim Não é não Vocês estão vendo Um fumaça Sai da rua Olha lá Olha lá A fumaça Olha aqui O problema aqui Agora É achar estacionamento A Casa Branca Não tira foto É ali Paramos ali Nosso carro Agora Agora é a pé Agora você tem que pagar O parquímetro É muito importante Pro carro não ser guinchado Ninguém quer que o carro Seja guinchado Aqui no Washington Né, gente Eu não conheço nada aqui Então vamos pagar ali Por três horas E vamos bater perna aí Tá bom? Então Se gostou Tá gostando Já deixa o seu comentário Já deixa o seu like É o seguinte Aquele estacionamento Deu ruim E o carro ia ser guinchado Aí nós achamos Outra vaga Aqui Pertinho do lago Daniels foi pagar Ali Entendeu? Pagar E as meninas já tá doida Pra alugar o patinete Pra gente Andar, né? Vamos andar de patinete? Sim Isso aí Tá bom? Então o estacionamento aqui É difícil É complicado Você tem que Olhar direitinho Eu vou deixar uma placa E uma foto Pra vocês verem Certo? Senão o carro é guinchado Tá bom? Parte 1 Vamos ver se Ó Aqui Viu que tá tudo em obra Ali, ó Tá vendo? Esse aqui é um É uma guia, né? De tá aqui Com os turistas Mas vamos passar lá, né? Vamos conhecer Aqui, ó Memorial dos Veteranos da Coreia 43 mil mortos E aqui é o memorial deles Acho que eles estão trocando o jardim, né? Ó Bonito Triste, né? Ah, olha aqui a parede Olha eles aqui Interessante Memoriao, né? Memoriao, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma